E o abrigo ali de novo. É, toda vez é isso. Esse chat não sai fora. Que grandão ali. Tem um monte. A gente vem por cima e volta por baixo. É meio engraçado. Olha o seu deus ali. Olha o veado voando. Olha ali, tá vendo? Subindo ali. Subindo? Ah, indo pro céu. Não tá vendo? Pra mim não tá aparecendo não. Que louco, ele tá tipo flutuando. Ah, sumiu. Parece que ele tá sendo levado pro céu. Tá vendo só a estátua dele. Ah, essa é a estátua do seu deus aí, ó. Tá louco. Você tá vendo? Aham. Mano, não treta com esses bichinhos que eles não suportavam. Esses dentes de sabre aí, ó. Tudo canto aqui, maroco. É o maior chato que aquele gigante lá. Uhum. Ele paralisa com o Timor, você trava. Falou. Ele é o maior chato. Ele é a hiena da neve, na verdade. Só que mais forte. E ele persegue, velho. Esse bichinho é chato. Caralho. Eu tenho uma raiva disso, cara. Epa. Aí. Ele é. Peraí que a tuberculose tá forte. O cara tá de boa. Olha quem tá ali, ó. Ah, qual é, mano? Caiu de novo. É mais... É um lezinho nojento, hein? Caralho. Aí, espera encher. Já me viu. Boceto. Tá chateado a trajetória aí. Vem por aqui, mano. Por aqui. Pode vir por aqui. Tá bom. Tá louco. Espeão do baú aí. Aí. Onde é o palácio do seu deus aí, ó? Essa música é de treta aí. É. Você tá atrás de mim aí? Aham. Tem outros caras atrás de tu aí também. Os caras meio grandes. Onde você tá? Ah, pode vir, mano. Senão você não consegue entrar lá. Vambora. Cadê? Ah, tá aqui. Ah, tá esperto. Vem pelo cantinho mesmo aqui, ó. O palácio. Você não fez a descoberta? Ainda não. É, aqui na entradinha. Tem um produto de gelo. Aham. Os caras grandes estão atrás da gente ainda. O que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, é pra se proteger, ó. Ai, meu Deus. Eita, porra. Proteger, hein. Protegeu pra caralho isso aí. Protegeu pra mim, mano. Chega aí, ó. Protegeu pra caralho. Esses caras são meio caolho, hein. Eles são bem altos, por isso acho que não é certo. O que tem um gíria preta aí, né? É uma minha ali. Outro lugar, né? É? Pô, mas é melhor nem enfrentar com ele. O negócio é dar o levo. Ah, esse daqui. É, dá o levo. Tá tudo pronto, ó. Ah, mas esse cara grandão aí. Ai, carai. Deixa eu pegar aqui mano, tenta distrair eles pra mim mano, só tenta distrair eles, esses dois aqui, esses dois aqui Vou chamar 10 deles pra cá, tá tudo pronto ali já Só vem um pra mim Tô puxando o outro Pô, que bom que to menos trava nele Ah E aqui não tem opção de pegar tudo aí Ó o outro ta indo aí, ta indo aí, ta indo aí Tô, pera aí Ai Por nada, os bichos foram tudo atrás de tu É eles vão, quando você vai mexer lá eles vão atrás de você Tão tudo atrás de você, vem pra cá Acabou a minha estamina Vamos ver se eles passam, vai lá, vai pra lá, vamos ver se eles vão pra lá Vai nem, vai nem atrás de mim ó, tchau Puro, tudo atrás de você Tchau Oh meu deus se eles vão tem que sacar a ele tudo aqui pra cima e vê se eles desligarem É eles vem eles vão Tá, pai óo Já peguei tudo já pegou tudo tudo vou pegar gelo preto agora distrai eles aí e aí você tá aí mas um pouquinho tá tudo que está aí não é bonito Pronto, vamos, agora sim. Tá, tenta pegar um pouquinho de gelo preto se você conseguir, eu vou distrair eles. Ah, onde é que tá esse gelo? Aquilo ali. Ah, isso aqui. É, bate pouquinho, senão você vai encher. Tem um aqui que tá fazendo graça aqui. Ah, ele não ligou já. Ah, às vezes eu comei uma pesada dele. Ele arranca a vida pra fora. Ah, eu tô ligado, eu já comei uma boa ligada de um ali. Ah, vem pra cá, vem, Altair. Tô vendo que você tá me rodando aí. Ah, cadê ele? Ah, porra. Nossa, tem um bugado aqui. Sai, sai, sai. Me fudir, me fudir, me fudir, me fudir, me fudir, me fudir. Caralho. Se puder o tipo morreu? Não, se eu sair eu vou morrer. Ai, escapei na cagada. Tinha um bugado aqui atrás, eu fui entrar e me cercaram. Pegou aí o preto. Acabou mesmo que eu só senti sede, eu vou ter que sair daqui. Ah, então beleza, então bora. Pra não morrer logo. Então você vai acabar morrendo. Não vem, não vem, tô quase morrendo. Não posso beber água, né? Até pode. Você tá com a roupa? Pode beber sim. Você tá com a vida cheia? Tô. Então pode beber. Não, não é por aí não. Tá por onde? E aí? E aí? E aí seu caralho chateado aí. Pode tomar. Pode tomar água sim. Ai meu Deus. Nossa, eu escuto barulho aí. Só corre, corre. O cara fala porra, vem roubar dinheiro preto na minha casa, ainda quer sair de boa. Ah meu Deus, esse cara ainda tá atrás de mim. Ah, eles vão atrás, a gente tá até lá na frente. Eles não pega não. Ainda bem que eles não correm, né? Porque senão... Ai meu Deus. Esses bichos aí eu não conhecia não. Os gigantes. Ah, eles estão atrás de mim. Porque mais roubou. Ah, vai ser contigo aí agora. Vai ficar no lugar que eles não passam, quer ver? Quer ver? Quer ver? Vocês não vão me alcançar. Tão chateado aí atrás. Ô carai. Não passa aqui não? Ui. Então, passa assim mano. Passa? Deixa eu pegar isso aqui e ver. Ah, não atacaram o tigre. Sai. Onde você tá? Eu sou ali aqui. Não mano, vem por aqui. Olha o metal das estrelas aqui ó. Travado. Ah, achei que... Puta porra. Ainda bem que eu tô com um viado ali. Cuidado mano. Se você quer metal das estrelas aqui a gente morre. Ah, não pode chegar perto assim não? Não, ele quando cai mata tudo que tá perto. Mas vejo quando tá caindo já. Não, ele vai cair. Ele cai sempre no meio. Você cai toda hora. Tem muito bicho vendo atrás da gente. Mamute. Porra aqui mano. Onde está a menina do saco? Vocês estão atrás de mim? Ah, atrás de você também. Aqui ele já desiste já. Porque ele vai ter que pular. Não vai morrer mano. Vai fazer aquele esquema de agarrar na parede? Aqui ó. Pula aqui nessa pedra aqui. Aí. Ah, vai. Fusão. Esse bugar velho. Não vem. Ah, estretando porra. Ah, já é. Boa. Mas o Mamute morre fácil. Morra. Já era. Mas o Mamute morre fácil. Mas o Mamute morre fácil. Mas o que foi assim não tinha. Ó, gang. Não é. Tá difícil isso aí. Vamos ajudar o Namco. Ah, vamos. Vai lá. Ah, eu estou sem flash. Não. Não. Não, não. 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 Não vai errar mano. Então você morre. A gente vai ficar aqui embaixo. Você já não cai. Aí. Cai em cima de mim. A pior que eu estou sem preso. Não mano. Nem pega. Relaxa. Com a picareta agora tudo é mais fácil. Tudo é muito fácil agora. Faça sim. Ficou menos difícil. O que é aqueles bichos ali embaixo? A treta. A treta. Nossa. Beadinho saiu do chão mano. Dá um susto. Não pô. Vai fazer outra descoberta agora. Você está em que nível? Desculpou de nível? Não sei. Uma coisa assim. Tem que atacar o viadinho ali. Ih mano. Olha o tanto de bichos tretando aqui. Só para você ter noção. Olha. Ficou olhada ali. Vem na direita ali. Vem na direita ali. Vem saindo do chão. Morreu um monte de congelada. Se você viesse aqui com roupa de cor. Tinha morrido há muito tempo já. Olha que legal. O que é isso aí? Congelaram. Morreram congelados eu acho. Olha o vento que eu falei barulho. Fez a descoberta? Fez. Fez. Morreram. Olha o tanto que morreu ali ó. Está chegando na base já. Bora entrar aqui ó. Conseguiu aprender o caminho mano? Mais ou menos. Não é difícil não. Está minando a pôr, né? Mano, você não tem noção que a espada de gelo, se tiver um pouco mais forte, você mata louco, o negócio é conseguir couro grosso, está ficando a noite, não tem problema, eu tenho medo de você se perder, não eu. Já era, viu como é que é mais fácil, está no vermelho, é, desce aqui ó, para lidar bicho, sim, eu vou ficar com a espada na mão para você enxergar melhor, vou subir e ver. De onde? Olha ele dando a volta, beleza, beleza, eita, perdeu vida, né, vem aqui, não vai lá, não, vem aqui, Aqui tem urso, cuida, hein. Nem treta, nem treta. Morre, nem treta, só corre. Até a gente tá conseguindo me ver. Muito mal, gostou. O nome tá aparecendo aqui. Ai, achei que era o urso. Tá quase chegando na base, né? Tá vendo? Tá bom, tô vendo. A gente não agrada muito por ele. A menor não que ele vai morder o cu. A base ali, ó. Tá vendo? É, chegou. Eita, tem urso atrás. Corre, urso não dá não, porque ele dá bug. Nossa, tem dois urso atrás de você. Atrás de mim? Ah, não, não é atrás de você não, é atrás de mim. A gente já tá aqui. Vou correr quando sou besta. Ah, chegamos na casa. Como é que resolve esse problema aí? É. Tem que ir. Aí é urso. Tô com a vida na minha tapa. Vou tentar agralhar lá pra cima. Ele não veio. Ele tá em mim. Ele destrói, tem um, não sobe na base. Vou bugar ele aqui. Aqui é o meu próximo. Não quebra. Ih, foi atrás de você. Ah, ele desistiu. Aqui. Temperamental? Não dá dano. Não dá dano, ó. Eu desvio. Cuidado que ele vai te... Quase ganhei, mas... Ele demora pra morrer. Cara... Você ainda morreu? Morreu ou não? Quase. Sai fora. E veio atrás de mim. Ainda bem. Só um minuto que eles ficarem. Eu não vou entender. Ai, meu Deus. Sobe no poço. Sobe no poço. Ele tá aí. Ahahahah. Ele é esperto. Ele dá a volta no poço. Ahahah. O cara não acertei. O cara não acertei. Tá vendo? Ele desceu. Vixi, ele já dá pra matar. O cara não acertei. Ah, ele não vai estar acertando dano agora. Enfim. Ué, eu que matei. Ganhei nível. Ganhei nível? Ganhei. Bota em força, né? É, você coloca em força e... Faz estamina, né? Estamina é o quê? Coragem? É... Não. Coragem é pra aguentar as condições. É... Ah, coragem tá mantendo pra mim estamina. É coragem, é coragem de disfarça. Eu tô com a gente no coragem com sobreviventes. Ah, meu Deus.